Olá, o soft power brasileiro já ajudou o país a conquistar muita simpatia ao redor do mundo, como disse o ministro da Defesa, Celso Amorim, em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Na matéria que abre a edição internacional desta semana, ele admite que a cultura brasileira ajudou a abrir muitas portas para o país. Amorim advertiu, no entanto, que o Brasil precisa agora um pouco mais de hard power, ou seja, poder militar, se quiser conquistar o lugar que deseja ocupar no mundo. Por isso, ele defendeu mais investimentos na renovação das forças armadas do país. Na mesma comissão, o embaixador da Ucrânia, Hotzlá Tronenko, pediu ao governo brasileiro uma posição mais clara a respeito da invasão na Crimeia por tropas russas. Para o embaixador, é hora do Brasil descer do muro e assumir uma posição mais clara no conflito. A Comissão de Relações Exteriores decidiu também convidar dois parlamentares da Venezuela, uma deputada de oposição e um deputado da base governista, para falar sobre a crise institucional no país vizinho. A Edição Internacional traz ainda uma reportagem especial sobre os 50 anos do golpe de 64. A gente espera que você tenha uma boa leitura.